Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí, e hoje vamos bater um papo sobre força, energia potencial e deslocamento. Dá uma olhada, a gente tem um bloquinho preso a uma mola, certo? Esse cara vai ter uma energia potencial elástica associada, dada por essa expressãozinha aqui, onde x é a deformação da mola. Só que essa deformação, ela está associada ao deslocamento. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer um gráfico aqui da energia potencial em relação ao deslocamento do bloco. Até aí, tudo bem. Mas se eu te perguntasse, por exemplo, qual é o trabalho da força elástica, que é uma força conservativa, num deslocamento de zero até d, por exemplo? Hum, ok. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem aqui um outro exemplo, de uma bolinha que pode se movimentar na vertical. Essa bolinha, ela vai ter outra energia potencial associada a ela. Que é a energia potencial gravitacional, dada por AMG vezes altura, certo? Então, como essa energia vai variar com relação ao deslocamento na vertical, a gente também poderia ter um gráfico da energia potencial com relação ao deslocamento desse cara. E a mesma pergunta ainda vale. Qual é, por exemplo, o trabalho da força peso, que é uma força conservativa, num deslocamento de zero até H? Bom, a gente pode responder isso de uma maneira bem simples. Por isso, a gente vai dar uma olhada na relação entre energia potencial e deslocamento, tá bom? Primeiro de tudo, a energia potencial, ela depende apenas da posição. Isso vai ser muito importante, porque a gente consegue relacionar diretamente a energia potencial com o deslocamento. Além disso, se a gente juntar força com o deslocamento, isso dá trabalho, não é mesmo? Então, a gente tem, pode usar um teorema que diz o quê? O teorema trabalha na energia potencial, que diz que o trabalho de uma força conservativa, ele é igual a menos a variação da energia potencial associada a ela. Ok. Não esquece desse sinal de menos. Por quê? Dá uma olhada. Se a gente tiver, por exemplo, uma bolinha descendo, ela vai ter uma variação negativa da energia potencial, certo? A altura diminuindo, essa variação é negativa. Então, menos uma variação negativa, a gente vai ter um trabalho positivo da força peso. E na situação contrária, se a gente tiver, por exemplo, uma bolinha subindo, a gente vai ter que essa variação de energia potencial é positiva. Esse cara está ganhando energia potencial. E, por isso, menos um positivo vai dar um trabalho negativo da força peso. Beleza. Mas por que existe esse sinal de menos? Por que esse cara está aí na fórmula? Bom, isso vem da energia total do nosso corpo. A energia total é dada por energia cinética mais uma energia potencial, certo? Mas a gente sabe que uma força conservativa, que nem a peso, elástica, elétrica, Ela não retira a energia do sistema, certo? O trabalho dessa força não retira a energia do sistema. E, por isso, a energia apenas muda de forma. Então, ela vai transitar entre a potencial e a cinética. Por exemplo, se uma força potencial atua no sistema, realiza um trabalho positivo, o que ela está fazendo? Ela está pegando energia potencial e transformando para a cinética. Então, a energia potencial, na verdade, ela está diminuindo para manter essa soma constante, para manter uma energia total a mesma, beleza? A energia não vai se alterar. Então, com um trabalho positivo, a gente está diminuindo a energia potencial e jogando para a cinética. Enquanto um trabalho negativo, a gente está pegando cinética e transformando em energia potencial. E, por isso, a variação é positiva. Ok? Beleza. Então, agora que a gente já deu uma olhada nessa relação, vamos responder aquelas nossas duas perguntas iniciais. Qual é o trabalho da força elástica, certo? Num deslocamento de 0 a D? Bom, de 0 a D, a gente pode ver aqui pelo gráfico, que a variação da energia cinética foi de 10 J, certo? Ele tinha 0 e foi para 10. Então, a gente tem que o ΔU é 10 J positivo. Então, a gente tem que o trabalho da força elástica vai ser menos essa variação. Portanto, menos 10 J. Ok? A mesma coisa para cá. Qual é o trabalho da força peso num deslocamento de 0 a H? Opa! Aqui não está aparecendo. Num deslocamento de 0 a H, o nosso corpo ganhou 5 J de energia, certo? Então, o trabalho da força peso vai ser menos essa variação. Ou seja, o trabalho vai ser menos 5 J. Beleza? Ok. Continuando aqui. Existe mais uma relação que a gente pode trabalhar com energia potencial, que é a seguinte, força relacionada com energia potencial. Como é que funciona isso? Bom, a gente já sabe que toda energia potencial, ela vai ter uma força associada a ela, certo? Uma força conservativa. Sejam elas a força peso, a força elástica, a força elétrica e etc. A relação é a seguinte, a força é a variação da energia potencial, ok? Na verdade, ela é menos a variação da energia potencial. E uma variação a gente pode escrever como a derivada da energia potencial com relação ao deslocamento. Tá bom? Então, primeiro, eu quero que você abstraia aquela noção de que toda energia potencial tem que ter uma situaçãozinha, seja um bloquinho subindo e descendo, seja um bloco esticando ou comprimindo a mola. Muitas questões, elas dão apenas um gráfico de uma energia potencial qualquer, associada a uma força conservativa qualquer e com uma situação assim. Beleza? Então, não pense muito numa situação específica. E aí, eles perguntam, seja uma única força F de X conservativa atuando aqui nesse sistema, qual é a magnitude da força em X igual a 3, ok? Então, a gente pode usar aquela relação que a gente acabou de ver, que é a seguinte, força é menos a derivada da energia potencial com relação ao deslocamento. Derivada é uma inclinação, certo? Então, basta a gente descobrir a inclinação da nossa curva aqui em 3. Mas, repara que aqui é uma reta, certo? De 2 a 4. Então, basta a gente descobrir a inclinação dessa reta, que a gente tem a magnitude da força. Então, vamos lá. Para calcular a inclinação da reta, basta a gente fazer o quê? Vai ser menos... Bom, Y final é zero, menos Y inicial, que é 10. Isso sobre a variação do X, que é o quê? 4 menos 2. Bom, fazendo essa continha, a gente chega num valor de 5 N, tá bom? E essa é a magnitude da força atuando aqui em X igual a 3, que vai ser a mesma em X igual a 2, 3 ou 4, beleza? Quando a gente tem a mesma inclinação, a gente tem a mesma força atuando. Além disso, a gente também poderia responder aqui no trecho de 0 a 2, né? Como a inclinação é zero, é uma reta horizontal, a força também tem magnitude zero. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!